Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Axo Vagor Evolved. Estou aqui com a galera do Mata Tudo Deixa Nada, bonde da pamonha. Fala galera. E hoje vamos raitar os aliados dos aliados dos caras que matamos na última vez, e bora lá. Botou nós nas alturas, cara. Deixa eu descer, deixa eu descer. Vai, deixa eu descer. Deixa eu descer. Deixa eu nas alturas, cara. Deixa eu ver o comp aí. É uma pessoa boa, né meu? É como pra tirar? Estou indo aí. Está indo de comp, é? Isso aqui, olha, é a arca secreta. Nossa. É selvagem. O bom é que os gigantossauros da gente estão todos com o nomezinho de bicho forte. É peru, camp, dodô. Que que esse piteiro chegou? Piteiro, que são os meninos. E esse comp, cara? Bonitinho, né? Esse comp grande, é a mãe dele, é? É. Esse aqui é o bebezinho. Esse aqui é um. Estamos levando ele pra ele ver como é que a mãe dele faz o serviço. Não, eu trouxe que foi se aproximar de um gigantossauro 44 selvagem, cara. Uma mordida só. Não, 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 não. Ô, Santos, quebra aquelas. Ai, cara, ninguém me pega, não. Esquenta, não. Tu deu um cãio, bicho, antes de sair daqui, amor? Estou chegando. Eu só dei um cãio no pinteiro, cara. Ah, tá tranquilo. Eu estou indo com os outros bichos. A gente está vindo, já? É uma merda sair com esse bicho da base, já sai já. Só aqui não vale antes de você. Só em comprar um minchadinho, eu só estou você. Tô para o Return aqui, galera. Estamos aqui. Estamos aqui. Tartaruga Ninja. Toguei o Return. Será que ela é Madura aí? Madura? Onde? Onde? É, Tartaruga Ninja sumiu já. Não sou o Ninja, falei, cara. Tartaruga Ninja. a armadura sobrando aí a armadura cara tinha alguns pedaços de armadura aqui também peguei um pedaço aqui com peitoral e eu tô sem a luva quebrou eu tô aqui atrás eu tô aqui atrás do gigante aí tudo ninja agora tá atrás de mim só aqui perto do quarto tá com a minha igreja desce aí e daí já dá um tempo nos bichos e tal e a gente já cês perceberam que ritan nunca ataca ankylos eu vi na última vez na neve e matava tudo passava do lado de ankylo embora cara a base dos caras é bem depois eu morro aí viu pessoal você quer explicar a ação que a gente vai atacar os caras explica você rica é pessoal a gente vai atacar os caras porque é o seguinte é os tortugas ajudou a gente lá na última batalha tá aí eu os meninos pegou e falou que viu no vídeo meu e do Sam que o pessoal da tortuga saiu ameaçando eles lá no vídeo coisa que eu não vi coisa que eles estão alegando deixou como o pessoal da tortuga trabalha o dia inteiro esperou eles ficar offline aí para poder ir lá entrar matar os bichos deus tudo né aí a gente não gostou eu mesmo gostei muito disso aí a gente vai tá indo lá para ver é para a gente atacar e usar e ver o que vai dar lá como que ele se acha o mais forte do servidor mas ataca só offline é isso aí cara os caras do off eles estão on pelo menos não tá online que pena cara era ligação era matar eles em off para sentirem a força do offline é isso aí mas é que dá muito choradeira com certeza são só crianças olha esse peteiro ali ó olha aí gente olha aí pessoal que eu não sei não sei ataca atacar o offline é até meia boca são deles são deles é vai 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 pode ir não 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 tudo que tiver voando agora que não é da tribo pode atacar voando é isso aí quando a gente chegar lá o pessoal vai alinhar aí você começa a explodir os berremotes isso vou até pegar c4 pegar 13 só né cuidado com os bichinhos nervosos aí é vai vai de pouco em pouco pega 13 bota explode primeiro depois volta pega mais e explode segundo já começou tem pressa a gente não tem pressa não ainda não não ainda não a gente já tá chegando aí também ninguém vai correndo aqui não porque vai tomar dano de queda aqui que vocês viram vocês vão com calma pode esfriar a cabecinha aí tranquilo o giganta não destrói esses portões? destrói de pedra sim de pedra sim ó eles já estão dando tis de sniper em mim beleza tô em cima da casa lá ó tem que abrir a pista? chega chega mais perto lá por favor tem uns malucos em cima do berremote de metal ali à direita tu viu? beleza deixa nem os berremotes dele chega lá mais perto opa tomei um tiro é os caras estão de sniper em cima a gente vai precisar de ter contra sniper quem é que tá de sniper aí? tô chegando já para isso aham ó tomei eles estão em cima da casa lá ó tá vendo lá? o Juliano também tá aham eu vou pela esquerda saí de cima da bola isso dentro dele isso o Bob encosta aqui no berremote aqui Bob pra você explodir olha aí estão subindo em cima do piterão hein certo que? estão atirando o piterão atira no piloto lá da centro lá posso sair aqui ó todos vão atirando lá hein boa posso sair o super bob oi? pode explodir? pode encosta hein pode o bach surto bugou minha vida aqui ficou no zero como é que eu tô vivo? é eu também tô com a vida bugada também piterão tá vindo isso isso calma calma só me afastei um pouquinho fica de costa fica de costa tá vindo tira nele tira nele nossa ele não fica quieto fica quieto e bull cuidão levantou uma águia de lá ah já morreu morreu a águia morreu a esquerda a esquerda atira nele atira nele retani vem pra tá quebrando aqui galera eu que tô aqui na no rio hein aqui em cima na cachoeira sou eu beleza piterão vai debaixo dele piterão piterão vai debaixo dele cara atira nele tô tirando tô tirando tenta acertar o piloto tá subiu outra águia lá em cima tenta acertar o que não se aperreia eu tô chegando aqui não se preocupa explode lá tô aqui ah me pegou me pegou me pegou me pegou ah você tem outro quebra lá me pegou esquenta não esquenta não volta lá bud volta lá sai daí pousa lá pousa lá pra alguém subir pousa pra alguém subir aí isso 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 volta lá volta lá tá ali na praia volta 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 que eu tô que eu tô voltando pra lá vai explodindo os berremuth enquanto a gente tá isso isso soltou eu aqui beleza beleza boa que é que faz a gente que tem cara paraqueras oi que é paraqueras não soltou lá eles soltou lá dentro lá eu só tô dentro da bate caramba já sobe alguém no sobe alguém na metranca ele tá vindo ele tá vindo tá tô indo aí tô indo aí sobe aí já pousa aqui ó pra alguém subir ele vai pegar o que? ele tá descendo aí ele tá descendo aí ó eu tô de piteiro faz mal dá uma mordida nele vai 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 isso morde morde me pegou me pegou me pegou pegou piteiro que tava em cima lá tá muito forte eu vou de piteiro peraí desce do rex e sobe no piteirão que atira ali ó tem uma base esse piteiro fica super boa na gente é o nosso ou é o deles? é o nosso é o nosso é o nosso quem é que vai subir na metranca aqui? sobe alguém na metranca sobe alguém na metranca eles vão estourar hein eles vão estourar isso beleza é eu preciso que alguém de rex suba aqui no morro onde tá o piteirão que atira e suba na sentry deixa eu vou lá deixa eu vou lá então tem uma cama tem uma cama aqui perto vocês colocaram tnp morreu como? é ele me pegar ah tem um piteiro tem um piteiro tem um piteiro em cima da base deles alguém tá de alguém subiu alguém subiu na base deles o piteiro tá onde? tá em cima tá em cima tá voltando 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 cuidado vai pegar alguém senta o dedo senta o dedo nos caras tô aqui perto cara senta o dedo nos caras tá aqui na nossa frente nossa cara cadê aqui esquerda quando é que eu nasci quando é que eu nasci posso ter um portão? quem tá com o piteirão que atira não tem ninguém na minha tranca não é? não tem ninguém é tinha alguém aqui mas pulou que isso cara piteirão 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 tá vindo atrás de mim cara atira nele aí pessoal aí me pegou me pegou me pegou me pegaram já fui eu peraí é me pegou mas não vai ficar assim não cara vai tomar vai tomar tapa de de alguém sobe na minha tranca alguém pega meu piteiro lá que ficou lá em cima nossa cadê o cadê o cadê o peraí ele tá voltando cuidado ele tá voltando avisando tá alguém já subiu na minha tranca? alguém pega o piteiro que tá ali em cima quem é que tá aí o piteirão? quem tá? piteiro tá onde o piteirinho? eu achei valeu valeu vou com esse piteirão quem é que tá aí do lado aí do gigantossauro? o feinote tá em cima da medralhadora então mas tem outra pessoa ali que tá de piteiro cara quem é que tá de piteiro ali? aqui sou eu eu cheguei aqui eu já tô aqui hein você tava de que o feinote? duas vagas saíram dois vagas saíram fenote vai fenote peguei alguém pega o piteirão aí acerta o cara eu peguei o gigante aqui vamo 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 tá é o puxa o piteirão ali pra dentro do mato por favor ô chado pega o piteirão ali dá um T nele puxa ele pra perto do mato caiu o portão caiu o portão caiu o portão boa galera é o seguinte dois gigantossauros ali ó vai ali e come aquelas plantas dois vou lá cuidado só dois os outros ficam cuidando piteirão a nossa frente a nossa frente a nossa frente Fenote a nossa frente Fenote ai nossa isso quem tá aí dentro aí quebrou tudo boa 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 recua 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 quebrou tudo pronto ô bob bob tu vai quebrar ó o piteirão saiu o piteirão saiu o piteirão saiu tá indo pra cima de mim no piloto Fenote no piloto no piloto isso acerta acerta tem o piteirinho lá quem é que tá do piteirinho não sei cara vem pra matar vem pra matar vem pra matar vem pra matar tem um rex nosso aqui aonde foi eu que caí top 1 foi eu que caí ô bob ô bob agora te liga pra gente invadir ali a gente vai ter que quebrar fugiram fugiram beleza boa 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 muito linda faz o seguinte ó tem torre aqui dentro vou passar a torre de Deus aqui dentro hein calma aí só pra bicho tomar bicho vai ficar com raiva volta volta então sai de perto de mim sai de perto de mim não não alguém vai pra frente alguém vai pra frente ele tancar os tiros não pessoal isso sai daí retâne recua retâne recua 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 voa 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 é isso 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 aí galera muito bom muito bom fênalti fica de olho no upter não fênalti isso aí anca sai isso voltei voltei o fênalti tem um cara eu to usando ela em cima da base em cima da base eles desceram os bichos todos a águia ta aqui pra trás deles dá licença eu vou atrás de roca se não sai vai lá vai lá voando aqui baixinho fênalti shells ela achou lá eles vieram aqui na base desseram peterão dele atrás de vocês pega 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 se você tá corriendo isso calma calma aí calma aí dá uma tira agora não que é a galera o negocio é não deixar a gente tem dados melhor que matar eles eu acho que é melhor a gente ficar atacar mais um requer um narcótico Estou indo, estou indo, acerta o lado dele, acerta o lado dele, acerta o lado dele, acerta o lado dele, lá para cima, está lá no meio. Ah, eles estão acertando, eles estão acertando. É, tem que descarregar elas, elas estão explodindo. Beleza, descarregando, vem mais outro aqui. O Fernaldi, volta aí, está o cara em cima da casa, Fernaldi, em cima da casa. Já entra, em cima da casa. Já entra e sai, entra. Eu já saí. Vou, 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 bota, 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 bota. Eu vou agora, eu vou, eu vou. Eles estão querendo que a gente gaste bala, lá em cima. Não, está bom, Fernaldi, parou, parou, só para ele parar de sair. Lá em cima ele está de coisa, ele está fazendo a gente gastar bala. Beleza. Uhum. Toma uma tira aqui. Tem quantas? Quatrocentas. Espera aí, vamos pousar ali e vamos pegar do outro piteirão que está fodido. Volta para o piteirão deles, volta para o piteirão deles. Recua para a floresta. Giganto, recua para a floresta. Retire, retire, volta. Ele não deixa nenhum vinho, vai lá, vai o Rex lá. Retire nele, Fernaldi, tira nele, Fernaldi. Ataca a G, vai lá. TKG. Atira no piloto, atira no piloto. Atira no piloto, Fernaldi. Calma aí, o TKG vai lá. Vai lá que você sente a remo do TKG. Atira nele, Fernaldi. Ele está querendo que a gente gaste a base. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Tá, beleza. Agora vai. Vai lá que eu vou dar remote aqui no Giganto. O que vocês acham? Atira no piloto, atira no piloto, atira no piloto. Atira, tira, tira, tira. Vai lá, Xero. Cadê o TKG, cadê o TKG? Outra vez pra mim que eu vou fazer um ataque suicida aqui e vou sair ali na frente com o TKG. Atira no piloto, atira no piloto. Volta, Xero. Nossa. Boa, pterinho dele, o nosso pterinho morreu. O chato morreu. Como é que tu morreu? Foi lá pra cima da base. Vai lá pra dentro? Tá à toa, gente. O que é que é essa cama aqui perto? Ô, Ricardo. Fala pra quem tá de Rex e ir pra frente que o Rex não sente raiva. Ligando sem munição, ligando sem munição. Calma, calma. Ó, galera, cuidado aí que a gente vai dar uma pousada aqui pra pegar mais munição. Beleza, beleza. Onde é que tá o pterão que tava com a munição, Shadow? Ah, tá aqui, tá aqui. Tá ali atrás, meu irmão. Pode cair, pode cair. Só duas. Pode cair, pode cair. Fica aí, pode cair. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Fica aí. Pode cair. Eles vão sair com alguma coisa agora. Fala, velho. Isso. Vai logo, Feinote. Vai logo, Feinote. Não demora, não. Fala pra mim. Alguém me mata aí só pra mim lá na base buscar um bicho, que eu não sei qual que eu vou. Ah, eu matei, peraí. Bora, Feinote. Bora, Feinote. Rápido? Não, deixa o Giganta de jeito nenhum, cara. Pula. Deixa eu pegar umas carnes aqui pra passar por um... Ah, me matou, me matou, me matou. A gente matou aonde? Sniper, Sniper. Cuidado com o Sniper. Tá em cima da casa. Sniper, que eu tava bem ruimzinho já. De vida já. Fica... Fica... Fica virar. Fica velho, Zé. Fica andando. Isso. Ô, Bootson. Fala. Vai lá pegar o Gigantão. Vai, pode subir. Fica se mexendo. Fica se mexendo. Fica se mexendo. Fica se mexendo. Fica com o Rex. Nossa, deixa o Rex lá. Olha lá. Pegar o Dodô? Agora o final. Por que ele tá com o Rex lá dentro? Ah, eu não lembro qual que era, cara. Tô falando pra ir com o Rex lá. Vamos lá, galera. Deixa só o Rex aqui na hora que tiver com uns 10 caras. Ó, já tamo aqui no Apoia Eric de novo. Beleza, beleza. As centros dos caras tão atirando ainda, deixa os Rex tancar. Não bota o Gigantão, não. Ô, os piteirinho, os piteirinho, os piteirinho, os piteirinho, não beira os berremutos dos caras não, senão vocês vão perder os piteiros, cara. Bagosa, bagosa. Alcança um pouco e tenta pegar um dos dedos. Tá quase movendo. Olha a águia do cara ali, ó. Tem uma águia aqui atrás. Tem um cara aí atrás. Atrás, atrás. Águia dele aí. Atira na águia. Atrás, atrás. À esquerda. No Rex, no Rex. Não tô vendo. Ô, no Rex, meu filho. Ó o cara ali, ó. Pegou alguém? Tem um cara ali. Então, é pra você atirar nele, cara. Eu não vi agora. Não vi. Ó lá. Tá lá no Rex, cara. Calma, calma. Não estressa, não. Tem um cara direito ali daqui uns copos. Atrás do... Ague, ague, ague. Vai, vai, vai. Nossa, eu nasci longe do meu carro, cara. Me acertou. Sim, eu sei que ele vai te acertar. Uma hora eles vão acertar. Tem um pteirão aí, tem um pteirão aí perto. Ah, e a águia deles lá. Eu tô preso andar de cima da base. Sou eu aqui. Cadê a águia? Tá preso? Por que eu chamo? Só abra de mim? Não, não sei sair daqui. Ô, Redan, eu vou deixar o gigante aqui. Tá bom? É... Tão pteirão aí. 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 Tão pteirão aí pra baixo. Vamos alinhar aqui de novo. Cadê o Rex pra tancar as centers? Tem que esvaziar. O serviço não para da neve. Deixa o Redan conversar pro Shadow e continua. Cadê o Rex pra tancar as centers aqui. Tá voltando um aí. Eu vou pegar outro Rex aqui. Ô, Fennot, você caiu do jogo? Por que, Fennot? Ah, claro. Morreu, morreu. O Fennot morreu. Tem que amar ele? Por que você caiu, Fennot? Não caiu, ele morreu. Não, ele injetou. Eu caiu. Eu acho que peguei o F5 dele. Ah, entendi. Então, Bud, volta, volta, volta com o pteirão. Esconde no meio do mato. Tô aqui, tô aqui. Vem me pegar. Você tá aqui aonde? Eu não vou saber. Tá aqui. O pteirão aí. O outro me pegou. O pteirão das munições tá sendo comido pelos comp aqui, meu. Caramba, tão muito. Deu, deu, deu. Morreu. Pera aí, pera aí. Tu não dá aí, por favor. Não, eu já pusei aqui perto do gigantão, cara. Eu tô pegando um balanque da... Beleza. Morreu pra quê? Na center. Ó, alguém vai ser agarrado ali, ó. Alguém vai ser agarrado ali, ó. Eu tô... Eu tô chegando. Eu vou pegar ele. Eu vou tentar ir no Rex aqui. Olha aqui o gigante. Outro. TKG. Bota esse Rex aí pra dentro do mato. Já pega outro lá. A sniper deles, cara... A sniper deles é bem forte. Aquele Rex tá tancando a center lá, ó. Ô, Feinote. Quero você, Feinote. Pera aí. Tô no meio monte. Olha lá, botaram o Permute de novo. Eles botaram o Permute de novo. Botaram o Permute? Sobe no Rex. Botaram. Tá vindo aí. Tá vindo atrás de mim, cara. Tá vindo atrás de mim, cara. Alguém sobe na minha tranca aqui então, velho. O Feinote não tá aqui. Alguém sobe aqui, ó. Volta, volta. Cadê você? Tô puxando o Rex. 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 Tô indo aí. Fica pausado. Fica pausado. Fica pausado. Ai, quem tá aí. Gigante, gigante. Eu tô vendo. Tô vendo. Cheguei. Cadê você? Volta, volta. Volta. Tá, terminei. Mano, não vai dar pra ficar estourando o portão toda hora. Eu vim de ficar lá com o Rex. Mas é isso que eu falei, cara. O... 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 O Return tava explicando as coisas puxado. Não era pra parar de tá lá. Hum. Pode subir, tá. Pode subir. Sobe na... Vou estourar de troca. Conseguiu a... Eu tenho garrafa de água aí, cara? Não. Tenho, tenho sim. Eu vou botar em você, cara. Eu dei 30 mil voltas nessa base. Ó, alguém da cobertura. Alguém da cobertura. Que eu vou estourar nosso portão de novo. Ouça. Escutou o barulho da porta? Ó. Pode ficar com a garrafa. Pelo canto. Pelo canto. Ó, o farmador morreu. Olha onde? Não me ajuda. Não me ajuda. Vou mostrar pelo canto. Pega, pega meu loot. Pega meu loot. Pessoal. Pessoal. O que é que vocês tão fazendo aqui? Ouça. 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 Vai fechando. Oi. Ouça. Pega meus itens. Tava dentro. Tava junto com o gigante. O peterão tá atirando um monte de coisa. Eu tô no peterão que atira, velho. É, o Sam não pode. O Sam tá aqui agora. Eles tão em cima da base deles. Eles tão em cima da base deles. Onde é que esse cara tá? Tenta acertar eles aí em cima. Ô, pessoal. Eles tão tudo reunidos aí em cima da montanha. Vamo agitar, cara. Não pode ficar parado aí. Não, 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 não. Não. E eu caí. Eu não consigo entrar lá. Eu que veio, mano. Eu não vou chegar aí não. Chegou. 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 Eu vou fechar as portas abertas. Gostei. Você viu que eu tava tudo fechado, cara? A gente fechado é uma. Você desceu esse tal... Mata sua cacarulha. Eu não achei escada pra descer. Aí, deu pra essa. Não, não. Escada, escada debaixo... Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, ai, vai. Vai andando, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tira nela, tira nela. Traz da gente, pega a gente. Boa. Não vira muito assim cara, deixa eles sempre nas minhas costas. Beleza. Nas suas costas na verdade. Isso. Se não pegar água. Se não pegar água. Eu achei as portas abertas. Estou saindo, peraí. Estou com eles lá em cima, na mira. Estou deixando eles lá de cima. Beleza, boa, boa, boa. Tem que chegar a tela que não pega não, Sam. Peraí. Alguém dá uma olhada aí, vê se ela quer a tela de cima. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Coruja? Cala a minha águia. Ah, velho. Eu não lembro, cara. Eu botei duas camas aqui onde o outro botou a camas. Vê lá. Tem uns pinteiros lá pra pegar, cara. Fica parado assim, fica parado assim. Tem muito pinteiro lá. Se quiser pegar o meu, pode pegar. Mas só tem quatro de vida. Caralho, que lag é esse? Nossa, que roubo é que foi esse? Tem pinteiro tomando tiro ali. Pinteiro que tá pousado ali, ó. Entre os Gigantossauri. Ô Murilo. Esse pinteiro que você tá aí do seu lado aí, cara. Galera, rápido, rápido. Fazer uma parada. Ô Murilo. Ô Murilo. Ô Murilo. Ô Murilo, o pinteiro vai morrer aí, cara. Tá parado, velho. Ô Murilo, cara. Que isso, cara. Nossa, o cara tá parado aqui no Auei, velho. Ele caiu, não? Não, ele tá parado aqui em cima, cara. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tinha coisa dentro desse pinteiro, tem que pegar. Ô, cara. Ah, fica perdendo bicho assim. Tá rendido, cara. Murilo. Eu acho que ele caiu. Oi, 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 oi. Tá atirando na gente, cuidado. Não, velho. Eu tive um sai correndo aqui, Rumão. Não, sai correndo não, cara. O pinteiro morreu aí, você ficou parado no Auei aí, cara. Deu autotap, ia tomar água. Tô outra vez. Consegui? Não, eu tô aqui, cara, mas... Ô Jennifer. A gente só pode evitar dos caras atirarem em vocês, cara. Jennifer, vai lá. Tem que ter rex. Vou levar um rex pra ele, cara. É, eu também tô levando um rex. Qualquer um, né? Qualquer um. Galera, vem tacar um rex, hein. Ô Jennifer, vai lá pra gente tacar esse pedido de verdade. Aliás, quer que eu tacasse uma coisa em cima da base deles? Pode tacar, vai. Não, 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 faz isso não, faz isso não. Pra mim que eu vou entrar, faz isso não. Avança, avança. Pode quebrar a gente lá de cima do que esse aqui de baixo, cara. Porque é sempre aqui de baixo. Ô Sam, mas o que a gente tá fazendo aqui era a distração pros caras quebrarem lá, entendeu? Ô, ô, mas alguém encosta ali, ó. Eu vou trazer outra loot, porra aí. A gente precisa ir mais alguém lá, velho. Tô chegando, tô encolando ali. Eu tive que dar a volta, Sam, senão a gente vai ter uma tia. Será que eu encosto de rex? Alguém tá saindo. Alguém tá saindo. Alguém tá saindo. Alguém tá saindo. Alguém pega o sniper, tenta acertar o cara que tá no fim do sniper. Ele tá em cima da base, lá em cima. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Abaí embaixo da gente. Foi. Afasta, afasta. Tem um remult, né? Tem um remult gigante aí, cara. Já vou entrar aqui, ó. Peraí, como é? Também é outro tiro, ó. Então vai faltar C4, alguém tá em C4? Ah, eu levei tiro, hein? É, eu também tô tomando tiro. Olha, só pra você saber, eu acho que tem mais três. Eu morri ou não? Morri, é. Me matar. Alguém vai entrar dentro de C4, mas... Ué, cadê a cama que eu fiz? Eu não tô conseguindo entrar. Eu ia clicar, ia clicar. Então reinici os outros. Fecha o jogo. Peraí, eu tenho que ficar bom assim, velho. Se eu ficar parado aqui, a gente vai ficar tomando tiro. Pinteiro deles saiu. Pinteiro deles, pinteiro deles aí, ó. É, tem um tempo. Onde? Você tá virando o tempo todo, cara? Eu não consigo focar. Cadê ele? Faltando com o C4, hein? Ó ele, dando girada, dando jet. Dá uma girada. Matou? Não. Dá uma mordida com o botão, cara. Morda, morda, morda. Fica mordendo, fica mordendo. Fica mordendo. Fica mordendo. Ó. Fica mordendo. Gente, pega o jet. Eu morri, eu morri, cara. Eu morri, cara. Eu morri. Eu morri. Tem que pegar o... Alguém pega o... Se tiverem cataruga, qualquer coisa, também ajuda. Retorno, vai chorar aí. Retorno. Vai, 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 vai. Vai. Cadê a Rocket? Dá um monte de Rocket lá. Que foi esse Cabal C4. Não tem oito ainda. Piterão? É, o Piterão me matou. Ele tá quebrando as camas aqui, meu. Ah, beleza. Aqui atrás do mato aqui. É... Alguém pega o piloto do Piterão aí, que eu morri, cara. Pra aí, só. Aqui, pra aí. Piterão, fica andando. Uhum. Boa, boa, boa. Oi. Pô, matou, só. Matou, mas deixa... Mas pode deixar lá, pode deixar... Pode deixar o Rex lá. Pode deixar o Rex lá. Pode deixar o Rex morrer lá, viu? Beleza, vou botar o Rex lá também. Tem 70k de vida, deixa eu gastar tudo nilo lá. Vocês sabem que tem como tacar o Rex lá em cima, né? Da base deles. É, mas vocês vão quieta com... Exatamente. Uma rampa, só. Um. Show! Aí, eu não quieto, eu sinto, né? Galera, não conheço eu que tá atirando. Mas a gente dá conversura aí, se tiver como. Tem que tacar o... Tattoo lá em cima, mano. Pô, vem busque esse Starry Sniper lá em cima ali. Então, eu só quero tacar o Tattoo. Sempre bota eles nas suas costas. Cadê essa? Estão lá. Eu tô sobrando voando a base dele no momento. Só que eu tô muito alta, não tô possível acertar o Tattoo aqui. Tem dois gigantes, vai até morrer com o Giganto. Puxa, puxa o Giganto lá. Deixa eu só... Acabou a bala. Acabou a bala. Taca os Rex lá pra poder... Sai daqui, penalti. Acabou a bala? Vai no pinteiro, no outro pinteiro lá e pega. Tem bala lá. Tem 900 balas em cada centro lá. Isso. Conseguiu logar, Wiz? Pronto, pronto. O Rex morreu. O Rex morreu. Beleza. Nada não. Agora bota então. Vou pegar o outro. Bota o outro Rex de lá e sai lá de dentro. Vou botar o C4 na mão. O Giganto. Deixa eu pegar mais o C4 aqui. Ai Deus, mano. Calma aí pra morrer, né? Morreu de Sniper, né, pô? Tem que ter contra o Sniper aí. Tem que ter alguém que tem que ficar de Sniper dando tiro. O problema é que eles estão lá em cima da base deles. Aí a gente tá de baixo. Pra eles é muito mais fácil acertar a gente do que eles... Sim, mas pra eles acertarem a gente, eles tem que ir pra ponta, né, pô? Alguém tem mais Sniper sobrando? Os itens que tá no contra é meu, tá? Só pra ligar no Giganto. Hum. Só pra nem pegar lá. Cadê o Rex? Cadê o Rex? Tem como me dar cobertura lá? Cadê o Rex? Pera aí, rapidão. Parece que acabou a bala lá, cara. O Top 21 não vai ser... Não, o Sam pegou bala já aí. Bora, todo mundo. Já? O Top 21 vai... Ah, botaram outro, velho. Outro portão? Sim, eles tem três behemudes de metal na frente. Entra aí, Sancho. Botaram de novo, velho. Ninguém ficou aqui. Pronto. Cadê o pessoal do Coet? Já tá ali. Tô pegado. Tô pegado. Tô pegado. Tô pronto. Cara, quando quebrar o behemudes, pessoal, presta atenção. Não pode deixar de ter gente aí, porque senão ele pode ficar botando behemudes aí um atrás de um outro, cara. Alguém fica, pega o Rex. Galera do Coet, fica aqui. Pega o Rex aqui, ó. Alguém. O que é? Peraí, o cara vai te chorou. Tá, mas me diz uma coisa. Se mexe, se mexe, fail. Se mexe, fail. Sai daqui. A parte lateral do behemudes? Não, mano. Tem que quebrar o arco. Tem que quebrar o arco. Tem que pegar o arco. É, tem que pegar o arco. Porque se tu destruir a porta, ele larga o outro em cima. Se tu destruir o arco, não tem como. Vou destruir. É 24. Vai ser 65 na coisa assim. Ô, 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 ô. Quando o cara jogar o tatu lá, joga o tatu, ó. Aí se a gente vai atacar, ó. Vai pra cima do lado. Errou. Errou, tatu? Errou. Pode. Já era? Pousa do lado dos gigantos, Fennel. Pousa do lado dos gigantos, Fennel. Boa, boa, boa. Deixa lá. Deixa lá que agora vai gastar as balas todas. Do lado do giganto. Ganada. Deixa eu levar ganada. Tô levando C4. Ganada. Umas balas, um coisante. Tá. Tem tartaruga na base de vocês? Pai, só tem uma, mas ela foi pegada recentemente. Acho que não vai aguentar o tempo. Não vai rolar, não. Tatu, tem? Tatu, não só onde é que tá. Não, não. O tatu tá morrendo ali já faz 100, cara. Tá lá. Não, aquele tatu ali é o nosso aqui da H2. Ah, beleza. Ah, o tatu nosso tá na base de farm. Ah, então deixa lá. A gente dele, no lateral, tá atirando no tatu lá, ó. Sem parar, ó. Beleza. O tatu já virou forma de bola já. Se virar forma de bola. Já, já virou, já virou. Tá de boa. O tatu é de boa. Mas tá. E agora quebrar o be-remute e manter um rex ali, cara. Tancando pra eles não. É, eu vou, alguém, ó. Eu vou estourar o portão. Alguém fica com rex lá. Alguém, eu também não. Alguém, eu também não. Ô, Return. Tá trazendo o AC4? Eu vou aqui. Com a volta. Olha, eu não tenho, cara. Morri aí duas vezes. Não, não tem nada. Vem aqui na tumba. Hã? Vem aqui no... Da turno Vai no... Não consegui acertar Espera aí Vou reiniciar o PC aqui que não estou conseguindo entrar não Tá, reinici, reinici rápido Oi Estou trazendo na C4 Tem alguém aqui na base de vocês? Pega aqui na C4 Que águia foi essa que foi pega aí, cara? Chega aqui Chega aqui, vem aqui Ele me pegou no meio dos rex ali, cara É, eu falo, fica todo mundo aí dormindo, cara Excited Não, vou botar aqui dentro do press aqui, ó O pessoal botou o gigantão aqui, tá aqui no piteiro Aqui, ó Foi no piteiro, foi no piteiro Qual? Pega o biche aí, eu vou ver o que tem dentro do rex Viu ir? Tô vendo, peraí Pois é Já bota rapidão Pra trazer mais alguma coisa? Trave aqui, trave aqui rápido, irmão Tá, vou pra lá então Tá aqui do lado dos gigantos Tá, beleza, já peguei aqui Vem, vem e bota no nosso aí Galera, não corre nas árvores, não derruba a árvore, cara Derruba as árvores que tem na frente Quem tá com o gigante lá na frente? Põe no nosso gigante ou dá pra mim Tá, tem um monte de gigante nosso Qual gigante nosso? O nosso é o comp O nosso, né? Ô pessoal, quem que tá aqui, hein? Eu só tô vendo quatro pessoas, cara Cadê o pessoal do gigantossauro aqui? Um, dois, três, quatro... Quatro gigantossauro vazio aqui, cara Calma, cara, eu tô no giganto Jennifer tá no giganto Fique só Eu tô no giganto É que eu tô com um olho nesse quatro Meu, o jogo travou A gente tá virando, né? Se eu ficar parado do jeito que você quer A gente toma um sniper e morre Pô, deu certo É Tô aqui perto do meu, tô aqui Tá, fica aí que eu tô indo aí Ah, deixa aí Tô levando tiro aqui Tô vendo Eu também vi, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Tá bom Mata o piloto desse piteirão aí, ô Fenote Vira no piloto Eles tão tentando matar o Tatu? Não, não Eles pegaram o Tatu Acerta o piloto Acerta o piloto Alguém na cobertura ali que eu tô com 25 c4 Eles pegaram o Tatu, só que o pai só tá pesado Ah, eles se ferraram Aham Alguém na cobertura aqui Alguém, ó Bala, agora, p... Pessoal O pessoal Cadê as pessoas que estavam nesses bichos todos Que eu tô vendo os bichos tudo aqui acampando aqui parado Eu tô aqui, eu tô aqui do lado dos bichos, cara Ninguém se vê Ó, tem uma águia deles ali, ó San Que deu a volta ali, eu acho que ele vai querer fazer a mesma coisa Na hora que ele pegou o... O... Puxa Puxa Aperta a Jota Não pode ficar parado com o bicho, cara Alguém chamar o bicho do grandão Alguém chama o piteirão Vou ter que chamar ele, hein Vai lá San Aperta a chamar ele É só pegar um piteiro aí, ó Tem um piteiro aí, ó Pronto, ele acabou usado aqui Quer que estoura o aro? Tô atirando nele, hein Não, não adianta estourar, ô Bob Não adianta estourar Porque não tem... Não tem um pessoal tá... Não tem ninguém aí Tá espalhado Não adianta Estourar eles vão botar outro Espera Não gasta a força tua Aham O pessoal tem que alinhar de novo Subir nos bichos Pra fazer... Tava tudo bem Aí começou a morrer Aí neguinho começa a... Sei lá o que acontece Tá vindo a águia com... A águia pegou alguém? Foi isso? Sobe no piteirão Não sei A águia pegou alguém Pegou o cara do Rex Tava destruindo o Berramusso Junto com o AC4 E cadê o cara do Rex? Não sei Tá calado aí, ó Ah, finalmente voltei Pegou ele Por que que tu não falou nada, cara? Não, é que eu não vou... O cara tava me xingando Não, cara A gente tá falando que você foi... Acabou de ser pego ali Cheio de ser 4, né? Não, tinha... Tinha um... Acho que 3 ou 4 Sim, mas... Tem um controle também, né? Qual que foi acontecer? Caiu a internet? Você não falou nada? Não Não... Tomei um susto Foi? O cara pegou ele Desprevenido É Eu queria baixar Volta todo mundo Espera todo mundo agrupar Ai, eu consegui... Eu consegui logar de novo Tô aqui Tô tentando dar comida pro tanque Ele tá... A vida ruim Alguém tomando tiro aqui O Tatu morreu? Eu tomei um tiro de sniper O Tatu morreu? Morreu Oh, alguém que tem sniper Por favor Vai, pega uma pontinha dessa de coisa E dá tiro nos caras também, cara Não dá, não dá Porque lá em cima Só fica só sniper só Caraca, levei um headshot Sniper aí, por favor O que foi esse, Ado? Pô, não pode... Tem mais sniper Não pode os caras ficarem dando tiro na gente Sniper a gente parado Procura outro ponto, cara Ali pra cima do morro ali Não dá Porque em nenhum ponto a gente consegue ver eles Como é que eles veem a gente, cara Eles só vem, sabe, né? Que a gente dá, dá o tiro e volta Algum lugar vai dar pra dar tiro, cara Com certeza Só que a gente tá aí A gente tem que ficar de cima deles Que nem eles estão antes da gente Posso ir lá fazer um controle de C4 ou... Então alguém sobe junto com o piteirão Que tá atirando Exatamente Sniper Ó o Barbado Faz o seguinte, então Faz o seguinte Pode ir lá fazer um controle de C4 Tô indo ajudar aí Vamos fazer um ataque A3 no piteirão Como é que é? Fazer um ataque A3 no piteirão Pode, cara Pode ir, cara A águia tá aqui, ó Perdeu esse aí, pode ir Vamos fazer um ataque A3 Galera Cadê? Quem é o piloto do piteiro? O Berval tá Quem vai na... Quem vai na... Na atreladora do piteiro? Sobe aí logo Ó, mais um cara morreu aí Dá pra ver eles daqui Subiu na águia Subiu na águia Ó o cara na águia lá Tá vindo na direção do piteirinho ali ó Não tem bala Piteirão, volta, volta Volta, volta Arma velho Fui pegar o corpo ali Ah tá Vai, sobe quem é que tem que subir aí, cara Alguém me dá mais 35 gramas 35 gramas Quem vai ficar na... Na metralhadora? Alguém... Alguém tem uma sniper sobrando Ou qualquer arma Sobe aí quem vai com a metralhadora Tem sniper mas não tem bala Putz Você morreu aí? Não, eu tô parado aqui em cima Eu vou... Entendeu? Vai um pilotando Um na metralhadora E eu vou te sniper Não, mas nesse piteiro aqui vai ser ruim pra você ficar Que eu não posso ficar parado, cara Não pode ficar parado Se ficar parado eu tomo um sniper Eu já morri três vezes Porque eu fui ficar parado que... Mas não pode ficar parado Tem que atirar em movimento, mano Não pode ficar parado O piteiro acabou de morrer, ó O piteiro tá parado aqui, galera Não pode deixar esse piteiro parado aqui não, mano É que nem esse aqui, ó Esse troço aqui parado Largue ele lá fora, lá atrás, ó Tem que largar os bichos longe da visão deles Um jeito de escapar deles, meu É só tu olhar pra trás, velho Se tu não conseguir ver os caras Eles também não conseguem te ver, velho É renderização, é igual pros dois lados Quase ver que eu perdi, velho Um pedaço de sniper que tá dentro do bicho aqui, assim O problema é que eu tô vendo muito bicho aqui e pouca gente, cara É um dos gigantes, um dos gigantes tem Voltei Peguei, velho Eu vou pegar na base e fazer bala, cara Faz um detonador aí, eu não sei nem ideia Tem que pegar metal, né Nossa Tem que pegar metal, né Faz um controle de cepato Isso aí, cara Não existe, cara Porque eu Vou ali no armário de nego ali Tem Trinta bala, cinquenta bala cada um Entendeu? Aí vem todo mundo sem arma, velho O que, cara? Então você não já entrou aqui, cara Mais um pinteiro, por favor O outro pinteiro morreu aqui, ó Pela sniper aqui, ó Porque todo mundo deixou o bicho parado aqui, ó Alguém tem bala de sniper aí? Tem sniper só que eu não tenho bala Mas eu botei... Acabei de botar o pinteiro aqui atrás sozinho Não, pinteiro não, cara Pinteiro, pinteiro Então, eu falei Eu botei os dois pinteiros aqui atrás Oi Tem bala aí Acabou de morrer um pinteiro aqui, ó Onde pinteiro estava Tem bala e tá na base? Ah, então alguém pegou ele e tirou ele daí Galera, por ali a gente não consegue mais entrar, não Vou botar e vou pegar Sei Não, do jeito que tá aqui a gente não vai conseguir entrar, cara Não, aquele lado ali eles botaram... A gente fala uma coisa num... A gente fala uma coisa num teste, pessoal Não escuta, não ouve, cara Eles fizeram um quadrado ali atrás Chegando na base, cadê você? Tô aqui por cima da base aqui Aquele behemoth ali que eles estão ali na frente que a gente está tentando destruir Eles fizeram um quadradão ali, cara Cara, o quadrado não é o problema O problema era... A gente destruiu o set, destruiu três behemoths Tava desvaziando a sentry Era só manter os rex ali, tancando a sentry Pra poder destruir a lateral e comer os bichos Sendo que começa a gente morrer Aí começa a logar não sei aonde Começa a logar não sei aonde Ó, a gente tá parecendo um acampamento Ó, com a quantidade de bichos parados aqui Cadê os tripulantes dos bichos? Cadê? Aí eu te pergunto No TS tem 12 pessoas Eu só tô vendo um meia dúzia aqui Cadê os outros seis? Tá, achei um ponto aqui pra acertar o cortisol deles Exatamente O problema é esse O problema é esse Entendeu? Tem 12 pessoas no TS Eu só tô vendo meia dúzia Cadê os outros? Você pegou a... O controle ou... O... Não Não, ele falou de controle Cadê o controle? Cadê o controle? Cadê o controle? Ele morreu ali Ele morreu, perdeu tudo Nossa, eu já tô quase chegando ainda Não, você tinha o controle só Vou pegar... Vou pegar o Sagar que tá aqui E vou fazer... Vou lá na base fazer bala, beleza? Vai de piteiro que é mais rápido Pode ir, pode ir, é mean Vou pegar o... Vou pegar o... Vai pegar Tinha um gigante Tinha um gigante... Tinha um gigante ali no canto Quebrado aquele berremute ali Quebrado a lateral Que aí já entrava com um gigantão Alguém tem que estar aí com bala? Rápido É pra matar esse quadro de 210 aqui Tô chegando Tô chegando, tô chegando Achei uma ponta aqui, o servo deles É pra deixar esse giganto aqui na frente, trancado nas pedras mesmo? Tem o comp, tá aqui na frente. Não, não é aí, cara. Não tem ninguém aqui. Eu tô atirando. Eu tenho bala, eu tenho bala. Tá atirando a água, tá atirando a água. Tem que ir embaixo. Recua, vai mais pra trás, galera. Pega a bala comigo aqui. Vai quebrar, alguém quer sniper de novo aí? Aqui, eu vou botar dentro da água, eu tô dentro da água. Tá cheio de ser quatro nesse giganto que eu tô aqui. É, eu compro, eu não gastei esse quatro tudo. Não importa, eu tô sendo do controle. Não é que eu tenho aqui, ó. Tô voltando pra aí, tô voltando pra aí. Tem batalizante que eu tô aqui. Aonde? Qual o agra? Aqui, ó. Atrás dos gigantes aqui, atrás do pterão. Tem quatro munição aí, Fennat. Aqui tem uma bazooka e um missile também. Eu peguei as cobras que estavam aqui na água. É, tá lá, eu tô... Tornar pra bazooka pra fazer a missão. Vou botar o rifle que é quebrado aqui, hein. Uhum. Eu vou na bazooka. Ih, mas nem esse rifle que eu tava falando, não. Pra ver se tem... Pra ver se tem polímer lá, ó, Peter. Ah, não, não tem esse aí. Então tem esse outro aqui. Tem munição desse outro aí? Só tem batalizante que eu trouxe. Tá, vou tentar acertar o... 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 Deixa eu ver. Eu vim na bazooka de farmhouse pra ver se tem uma polímer. Don't stop. Don't stop. BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK Tchau, tchau.